Pois é, pessoal, parece que a Volkswagen vai suspender sua produção aqui no Brasil temporariamente, tá? Pode parecer uma notícia muito ruim, mas eles garantem que não, que isso já estava previsto desde o ano passado e coisa e tal, mas vamos entender que indica algum problema, sim. Essa notícia foi sugerida por Ancap Potiguar, Daniel Carvalho e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a gente tem visto uma onda muito grande de demissões e problemas aí em várias, principalmente redes varejistas, né? Nas lojas americanas, na Marisa, não sei mais aonde. E também na área de tecnologia, muita gente, o Google, andou demitindo funcionários aqui no Brasil. A Yahoo fechou o escritório que tinha aqui no Brasil, demitiu todo mundo e fechou o escritório. Enfim, a gente está vendo aí um ano que se ameaça complicado, né? Agora, essa questão aqui da Volkswagen é diferente. Segundo eles estão dizendo aqui, isso aqui já estava programado desde o ano passado, era uma interrupção programada. Depois do carnaval, ela vai dar férias coletivas para funcionários em três das suas quatro fábricas, mas a maior delas, a maior das fábricas, a unidade de Taubaté, continuará funcionando normalmente para a produção dos carros lá, né? As outras fábricas é que serão interrompidas. Segundo a Volkswagen, o problema é justamente na aquisição de componentes e peças. Ainda tem falta de chip no mundo todo, então tem dificuldade disso daí. E, embora essa desculpa aqui pareça uma desculpa muito convincente, coisa e tal, a verdade é que essa situação de falta de chip já está acontecendo há bastante tempo e não consta que eles tenham parado antes por conta disso, né? Ou seja, o que indica isso daqui, embora eles estejam dizendo que é temporário, que vai voltar e coisa e tal, pode ser, não estou dizendo que não seja não. Mas me parece que é uma desculpa muito bem feitinha para uma situação que é mais delicada do que essa, que é justamente a previsão de que a gente vai enfrentar uma crise muito séria esse ano, né? Como eu falei para vocês, ano passado a gente já sabia disso, que viria uma grande crise no final do ano passado, no início desse ano. A gente imagina que deve acontecer em algum momento de 2023. É lógico, eu não tenho bola de cristal, não adivinho o futuro. Mas é o que os especialistas aí têm dito, é justamente isso por conta dessa escalada de juros que está acontecendo no mundo todo, né? Não é só no Brasil que os juros estão altos, nos Estados Unidos também, na Europa, em vários países do mundo, e isso acaba segurando a economia e acaba causando uma recessão. Que a recessão viria, todo mundo sabia disso. A questão toda é aquilo que eu mencionei para vocês. Ah, mas então o Lula não tem culpa. Sim, o Lula tem culpa. Por quê? Ele tem culpa porque ele está botando o Brasil de uma forma fragilizada para enfrentar essa recessão. Se o Brasil estivesse seguindo os passos do Paulo Guedes, diminuindo o tamanho do Estado, evitando o aumento de servidores, garantindo que a máquina pública está enxuta, não está roubando demais a população e coisa e tal, a gente teria uma possibilidade muito maior de passar por essa recessão com o mínimo de arranhões possíveis. Seria ruim, tá? Não digo seria ruim com o Bolsonaro, seria ruim com o Lula, com qualquer coisa. Não tem alternativa, não. A recessão viria e, lógico, como em toda recessão vai ser ruim. Mas a gente teria a chance de passar por essa recessão de uma forma menos traumática se não fosse o caso do Lula, né? E veja, a questão não é o nome Lula propriamente. É justamente as posições que o governo Lula vem tomando, né? Em termos de, ah, não, vamos gastar mais dinheiro, temos que emprestar dinheiro para os amiguinhos da América Latina tudo, temos que aumentar imposto, temos que aumentar a máquina pública, aumentar o Estado brasileiro, empregar mais gente, aumentar salário de servidor. Isso é um problema. Por quê? Porque o governo brasileiro tem o mesmo problema do governo argentino, né? Só é um pouquinho menos pronunciado. Qual que é o problema do governo argentino? É um governo maior do que a população. Todo governo vive de parasitar a sociedade, a base, né? E quando você começa a ter um carrapato que é maior do que a vítima, a vítima morre. A economia acaba, né? Fica uma situação trágica de inflação absurda e que ninguém consegue fazer nada e coisa e tal. E a gente já teve perto disso aqui no Brasil na década de 80. Era exatamente esse o problema. O governo sugando a sociedade demais. Conseguimos nos desviar desse caminho, diminuindo um pouco o tamanho do governo. E agora arrisca o Lula voltar pra essa coisa. Veja, não é algo que seria trágico num primeiro momento, mas indica um caminho de piorar a situação a cada dia que passa, né? O Lula já entrou fazendo questão de ganhar mais dinheiro, de aumentar, de estourar teto de gastos, de dar uma banana pra responsabilidade civil. Já tá falando em derrubar juros na marra. Isso tudo são coisas que se entendem muito ruins pra economia. Então, um investidor estrangeiro que, curiosamente, ainda vê o Brasil de forma positiva. Por quê? Porque, tipicamente, o investidor lá de fora não sabe o que é o Lula. Não sabe o que é o PT aqui no Brasil, entendeu? É que o que eu falo pra vocês é o grande problema desse pessoal lá fora que acha que Lula é um democrata. Acha que Lula é um cara que se importa com o povo. Acha que o Lula é um cara honesto. Não, o Lula é um ladrão, é um corrupto, é um comunista declarado. Não é progressista como no resto do mundo. Ele finge que é. Ele conta as lorotas que precisa contar pra se dar bem. Isso aí todo político faz, né? Conta a lorota de que é a favor do ambiente, do clima. Conta a lorota que é a favor dos mais pobres. Conta um monte de lorota aí. Inventa até número, ouvi dizer. Agora, ser mesmo, ele não é. O que ele é mesmo é um sindicalista que acha, ainda que o modelo lá do Fidel Castro de revolução comunista é o que vai salvar o mundo e é o que eles querem fazer. Essa revolução comunista e implantar o comunismo aqui. Tudo controlado pelo Estado, tudo ditado pelo Estado. E isso é a pior situação possível. Isso não funcionou em lugar nenhum do mundo. É só ver Cuba. Como é que tá Cuba hoje? Uma tragédia completa. É só ver a Venezuela. Em pouco tempo, a Venezuela passou de um dos países mais ricos do mundo pra uma miséria completa, exatamente com essa situação de achar que é o governo que tem que controlar a economia. Não, o governo não serve pra nada. O governo não controla nada bem. Tudo que o governo faz, ele faz mal. Então, quanto menos coisa o governo fizer, melhor. Porque a chance dele fazer merda é menor. Então, esse que é o problema. Essa produção aqui da Volkswagen, segundo eles dizem, ah, não, estava previsto. Normal. Nada. Mudança nenhuma e coisa e tal. Não, eu não compro isso não. Esse pessoal, se tivéssemos uma economia apontada pra cima, com tendência de melhora, eles tinham adiado essa paralisação. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. e se inscrever no canal.